A vida é cheia de surpresa Que surgem a cada estação Fazendo com que as pessoas Tomem suas próprias decisões Se esquecendo da vontade De Deus que quer abençoar A todo aquele que o busca Com serenidade de coração Pra me mostrar o que é melhor Sua doce voz vem me dizer O que eu preciso ouvir Pra conseguir continuar Vivendo dentro do querer Eu sei se é o melhor pra mim É acreditar que Tu estás bem perto de mim Estar em Tua presença É o melhor lugar pra estar Estar em Tua presença, Senhor Faz Tua vontade Se cumprir na minha vida É novo Teu querer em mim, Senhor Estar em Tua presença É o melhor lugar pra estar Estar em Tua presença, Senhor Faz Tua vontade Se cumprir na minha vida É novo Teu querer em mim, Senhor A vida é cheia de surpresas Que surgem a cada estação Fazendo com que as pessoas Tomem suas próprias decisões Se esquecendo da vontade De Deus que quer abençoar A todo aquele que o busca Com sinceridade de coração Pra me mostrar o que é melhor Sua doce voz vem me dizer O que eu preciso ouvir Pra conseguir continuar É acreditar que Tu estás bem perto de mim Estar em Tua presença Estar em Tua presença É o melhor lugar pra estar Estar em Tua presença, Senhor Faz Tua vontade Se cumprir na minha vida É novo Teu querer em mim, Senhor Estar em Tua presença, Senhor Estar em Tua presença, Senhor Estar em Tua presença, Senhor Faz Tua vontade Se cumprir na minha vida É novo Teu querer em mim, Senhor Estar em Tua presença, Senhor Estar em Tua presença, Senhor Estar em Tua presença, Senhor Senhor, faz Tua vontade se cumprir na minha vida, renova o Teu querer em mim, Senhor.